Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronaveste e a nossa aula de hoje é sobre a segunda geração do modernismo com foco na prosa. A poesia nós trabalhamos na aula anterior. Como vocês já estão acostumados, eu sempre trabalho no início da aula o contexto histórico porque ele vai influenciar diretamente a produção artística, a produção literária, tá bom? Então é muito importante que vocês assistam aulas de história sobre esses períodos e vinculem essas aulas de história com a literatura, tá bom? Porque aí vocês vão ter uma compreensão melhor. Esse contexto eu já mencionei na aula anterior e indico que vocês voltem também, certo? Porque eu explico melhor, mas aqui eu vou relembrar para que vocês realmente tenham em mente o que estava acontecendo. Então, de 1930 a 1945, o que estava acontecendo nesse período? Antes desse período, nós temos um desgaste da polícia do café com leite, né? Desconseitamento popular, surgimento de movimentos e revoltas como tenentismo, coluna prestes, greve geral, crise das oligarquias rurais, quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929. E esses e outros fatores fizeram com que acontecesse a Revolução de 30, que deu início à Era Vargas, certo? Ao período do governo de Vargas. Nesse período do governo dele, né? Que aconteceu em 1930, nós temos a continuação do investimento em industrialização, certo? O maior investimento em industrialização, urbanização e modernização do país. E com esse incentivo à modernização, nós temos a modernização dos engenhos de açúcar do Nordeste. Esses engenhos de açúcar vão ser muito, muito importantes nessa prosa da segunda geração, tá bom? Por quê? Porque essa segunda geração vai ter um toque regionalista. Tendo esse toque regionalista com foco no Nordeste, né? A maioria dos romances são sobre o Nordeste. Vão trabalhar, muitas vezes, esses engenhos, tá bom? Essa vida de trabalho no Nordeste. Exemplo de José Lins do Rio, que vai trabalhar esse ciclo da cana de açúcar, por exemplo, tá bom? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo no Brasil nesse período. É importante lembrar da criação do Partido Comunista, que eu citei acho que na aula de primeira geração do modernismo, quando eu falei da Semana de Arte Moderna, tá bom? A Semana de 22, porque esse partido vai influenciar o pensamento dos autores, tá bom? No âmbito de engajamento sociopolítico, inclusive dos autores, foi preso Graciliano Ramos, o nome dele, por ser acusado de subversão comunista, tá bom? Além disso, no contexto de mundo, estava acontecendo, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Então, mas o que importa pra nós agora é o contexto histórico do Brasil. E agora vamos relembrar as características gerais que foram citadas na aula anterior, tá certo? As características da segunda geração do modernismo. Lembrar de aprofundamento das propostas de 1922, da primeira geração, tá bom? E esse aprofundamento vai gerar um amadurecimento dessas questões, o amadurecimento e consolidação do modernismo no Brasil. Porque é importante imaginar, fazer uma analogia assim, que a primeira geração seria adolescente, radical, e a segunda seria um adulto mais maduro, tá bom? Que vai consolidar o modernismo mesmo no Brasil. Nós temos a presença de engajamento sociopolítico, aí vem, por exemplo, o que eu citei sobre o Partido Comunista, tá bom? Falar de temas, problemas sociais, denúncia a realidade social, tá bom? Lembrar da linguagem coloquial, a linguagem próxima da oralidade, lembrar de união entre tradição e modernidade, que essa união entre tradição e modernidade vai trazer a ideia de você trazer características de escolas literais anteriores e unir inovação, coisa que a primeira geração já era mais radical em relação a isso, tá bom? E é justamente isso que traz esse amadurecimento nessa escola literária. É um exemplo dessa ligação entre tradição e modernidade, nós temos a presença do nacionalismo, que a primeira geração propôs, e o universalismo, tratar de temas universais que já eram presentes em outras escolas, tá bom? E agora nós vamos focar nas características dessa prosa da segunda geração. Essa prosa se iniciou, né, com a publicação de A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Essa prosa da segunda geração vai ter uma característica neorrealista. Neorrealista, algo novo em relação ao realismo. Então, vai realmente trazer algo novo em relação à escola literária realista. vai buscar denunciar problemas sociais, tá bom? Denunciar a realidade, mas diferente do realismo. No realismo, é só a gente lembrar do cientificismo, da denúncia dos problemas da burguesia. Aqui não tem o foco na burguesia, aqui é o foco no povão. Denunciar a realidade do povo, do povo que vive na seca, por exemplo, tá bom? Então, essa é um exemplo, uma diferença do realismo pra essa prosa modernista. Aqui, nós temos também traços neonaturalistas, tá bom? É exemplo da utilização do determinismo, né, do homem como produto do meio e aqui tratando, por exemplo, o homem que vive na seca, se tornando produto desse meio, tá bom? Então, vai tratar aqui a realidade dos marginalizados, as pessoas que sofrem denunciando essa realidade. A narrativa vai voltar a ter uma linearidade, né, que foi perdida, quebrada, com a primeira geração do modernismo, que propôs essa ruptura com linearidade, com métrica, influenciada pelas vanguardas europeias. A exemplo do cubismo, por exemplo, propôs essa ideia de fragmentação e acabou influenciando a primeira geração do modernismo. Nós temos uma temática que vai ser retratada com verossimilhança, e aí uma característica do realismo, por exemplo, que vai desmascarar a realidade. E essa realidade, que realidade é essa que está sendo desmascarada? A situação da seca no sertão nordestino, perdão. A desigualdade social, a questão de privilégios, enquanto outros estão vivendo em condições subhumanas, uma situação muito difícil. Além de tratar miséria, migração, morte, entre diversos outros problemas que assolavam a vida das pessoas nesse período. E agora chegamos a uma das características mais importantes dessa geração, dessa segunda geração do modernismo, se não a mais importante, que é o regionalismo. Regionalismo que traz a ideia de você focar em determinados problemas de determinada região. E nesse caso vai ser o Nordeste, tá bom? Nordeste que foi tão esquecido pelas outras escolas literárias que focavam em problemas do Sul, do Sudeste, falando de São Paulo, Rio de Janeiro. Enquanto o Nordeste não era trabalhado, nem não era tão trabalhado, tá bom? E aqui nós vamos ter os olhos voltados aos problemas do Nordeste, como a seca, por exemplo, do sertão nordestino. E isso influenciado por Gilberto Freire, nosso antropólogo, sociólogo e escritor, que é pernambucano, nasceu aqui em Recife, tá bom? Morreu aqui, o que é uma coisa muito boa. Então, Gilberto Freire vai influenciar os autores dessa segunda geração modernista com a publicação de Manifesto Regionalista e Casa Grande Sem Zalo. Através dessas suas obras, os autores vão ler e vão trazer esse olhar, tá bom? Regionalista em focar no Nordeste, nos problemas sociais dessa região e denunciar essas situações que os nordestinos estavam passando, tá bom? Então, aqui nós temos uma escola literária que vai voltar para a nossa região, que é uma coisa muito boa, é uma escola literária que muita gente admira, é admirável de verdade. E nós temos autores incríveis aqui, como o Jorge Amado. e é muito importante que, eu acho, eu indico muito a leitura dos livros desses autores, porque são autores importantíssimos para nós, tá bom? Para o Brasil inteiro. E são leituras muito boas. Então, falou de segunda geração modernista, lembrar de linguagem coloquial, regionalismo e lembrar de Nordeste e Rio Grande do Sul também, porque nós temos Eric Cooperíssimo falando dos problemas do gaúcho, tá bom? Lembrar de verossimilhança, falar da realidade, desmascarar essa realidade social, falando da miséria, da morte, das condições sub-humanas, e também com o toque de misticismo, tá bom? Falando também do caráter psicológico do romance. Então, essas são as coisas mais importantes dessa segunda geração modernista. E agora vamos falar dos autores mais importantes dessa segunda geração do modernismo brasileiro, certo? Lembrar que esses autores, eles têm um olhar crítico à Era Vargas, influenciados pela criação desse Partido Comunista Brasileiro, tá bom? Então, eles vão ser muito engajados sociopoliticamente. Aí temos Eric Cooperíssimo, um autor que vai entender a prosa urbana. Ele nasce no Rio Grande do Sul e, por isso, ele vai optar por um regionalismo do sul do país. Na prosa de Eric Cooperíssimo, nós temos uma prosa que vai ser límpida e que vai entender o impressionismo. E também ele vai se utilizar nessa linguagem coloquial, assim como os outros autores. E as obras mais importantes de Eric Cooperíssimo, né? Nós temos a trilogia O Tempo e o Vento, que aborda também o continente e o arquipélago. Nós temos Olhar, Os Lírios do Campo, Incidentes e Antares, por exemplo, além de muitas outras obras. E agora nós vamos falar dos autores que vão focar na prosa regionalista do Nordeste. Temos Graciliano Ramos, que vai ser considerado o maior representante dessa prosa regionalista nordestina. Ele que nasceu em Alagoas e vai tratar a seca do Nordeste, do sertão nordestino, falando da fome, falando da miséria, numa linguagem direta. E, além de produzir romances, Graciliano também vai produzir crônicas e contos. E de suas obras mais importantes, nós temos Vidas Secas, a obra mais importante, de Graciliano Ramos, que vai falar da fuga da seca do Nordeste, falando da história de Rabiano, sem a Vitória, seus dois filhos e a cachorra baleia. Acredito que vocês já conheçam, é uma história bem triste, que os professores costumam trabalhar no ensino médio quando falam sobre a segunda geração modernista, porque é uma obra muito, muito importante, que realmente é um retrato da segunda geração modernista e dessa ideia de regionalismo, tá bom? Nós temos também, e eu indico que vocês leiam, vão atrás, leiam Vidas Secas, se não puderem ler, vejam o resumo, tá bom? Mas é importante que vocês saibam, tenham conhecimento sobre essa obra. Temos também Memórias do Cáceres, que vai ser uma obra, é um relato do tempo em que Graciliano viveu na prisão, em que ele foi preso, acusado de subversão comunista, e aí ele faz uma dura crítica à ditadura da Era Vargas, tá bom? E além disso, nós temos São Bernardo, Caetés, temos Angústia, então, em relação a Graciliano Ramos, é bom que vocês se atentem mesmo a Vidas Secas. Nós temos Raquel de Queiroz, que é uma autora de Fortaleza, que além de seus romances, ela também escreveu uma literatura infantil juvenil, que é muito importante também, é um autor que vai retratar esse regionalismo, vai falar dessa seca, do sofrimento dos mais pobres, e sua obra mais importante se chama O Quinze, que ela escreveu quando tinha só 18 anos, e ela vai falar da história de Chico Bento, tá bom? O personagem Chico Bento, que perde seu emprego e sua família em meio a essas situações, esse contexto de seca no Nordeste. E além de O Quinze, é importante também lembrar de Caminho de Pedras e As Três Marias. Então, se vocês puderem também, olhem o resuminho, ou leiam O Quinze, de Raquel de Queiroz, porque também é um retrato dessa ideia regionalista e de denunciar a realidade da seca do Nordeste brasileiro. Vamos falar da realidade do sertão do Nordeste. Temos Jorge Amado, um autor muito querido, muito conhecido, baiano, que tem fases diferentes em sua profissão literária. Na primeira, nós temos um autor muito engajado, sociopoliticamente, que vai denunciar a realidade. e na segunda, nós temos um autor que vai se preocupar mais em denunciar, criticar valores morais, criticar preconceitos. E aqui nós temos a presença dos instintos, do erotismo, por exemplo. E Jorge Amado, ele é um autor que suas produções viraram novelas, viraram filmes, tá bom? Temos Capitã de Areia, uma obra de Cunham bem forte em denúncia da realidade, tá bom? Capitã de Areia vai focar... Não sei se vocês já assistiram o filme, mas Capitã de Areia fala da realidade dos meninos que vivem na rua, questão da criminalidade e tudo mais. E temos suas obras que fazem mais parte dessa segunda fase que viraram novela. Temos Gabriela, cravo canela, né? Gabriela, da novela da Globo. Nós temos Tieta, nós temos Dona Força e seus maridos. Então, temos Jorge Amado, que é um autor muito importante e muito conhecido e que suas obras foram tão importantes que acabaram virando até novela, tá bom? E que muita gente assiste as novelas sem nem saber que são frutos da obra de um autor muito, muito importante para a literatura brasileira. Temos José Lins do Rei, um autor paraibano, também muito importante, que vai trabalhar a questão aqui do ciclo de açúcar em seus romances, tá bom? Nós temos um autor que vai trazer a ideia do fluxo de memória, das lembranças, a lembrança da infância, por exemplo, só que é muito importante a questão da memória para José Lins do Rego. E como obra mais importante aqui para vocês lembrarem, nós temos O Fogo Morto, que vai retratar a decadência dos senhores de engenho e dos engenhos de açúcar daquele período, tá bom? Vai fazer críticas a essa situação. E agora, vamos à resolução de algumas questões para que vocês fixem melhor esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, essas questões elas estão presentes na ficha que já está no e-mail de vocês. Então, bora lá. Fecundo contador de histórias regionais, definiu-se certa vez apenas baiano, romântico e sensual. Definição justa, pois resume o caráter de um romancista voltado para os marinais, os pescadores e os marinheiros de sua terra. Pelas características expostas no trecho acima, é possível afirmar que se refere a importante autor regionalista brasileiro, a sinal alternativa em que se encontra o nome do mesmo. Quem é o autor que tem essa presença dessa... que fala aqui, voltado para os marinais, fala dessa denúncia da realidade desses marginalizados, mas que também é um baiano romântico e sensual? Jorge Amado. Jorge Amado, que vai ter a sua fase de engajamento político e uma fase que vai ter a prensa dos instintos do erotismo, tá bom? Que vai dar origem às obras que geraram as novelas como Gabriela, tá bom? Tieta. Então, Jorge Amado, a resposta dessa questão é a letra D. Segunda questão. Sobre as características da prova da segunda fase do modernismo do Brasil, é incorreto afirmar que... Letra A. A produção literária dessa fase buscou apresentar um retrato mais objetivo da realidade. Sim, com objetividade a linguagem direta. Letra B. O regionalismo nordestino representou uma das principais expressões do romance de 30. Sim, com certeza, a prosa, a característica principal é o regionalismo. Letra C. A denúncia social e engajamento político são duas fortes características da produção desse período. Sim, com certeza, com certeza, denúncia social, engajamento sociopolítico. Letra D. O uso da linguagem coloquial e dos regionalismos marcaram os romances publicados nessa fase. Com certeza. A linguagem coloquial utilizada para se aproximar da realidade e de um vocabulário regional, tá bom? E letra E. A literatura destrutiva dessa fase foi essencial para criar uma abordagem menos politizada. A literatura destrutiva abordagem menos politizada, com certeza não, muito politizada, tá bom? Realmente engajada. Então, a resposta aqui, o que é incorreto, letra E. Terceira questão. Romacista intuiu admiravelmente a condição sub-humana do caboclo sertanejo. com a sua consciência embotada, a sua inteligência retardada, as suas reações devidas a reflexos condicionados por um sofrimento secular. Então, aqui está falando características atribuídas a esse caboclo que esse autor atribui, certo? Dessa maneira, ao investigar o sentido de um destino coletivo, ele nos dá realmente a medida do homem telúrico no seu estado primário, autômata e passivamente diferente, nivelando-se com animais, árvores e objetos. Essa característica do homem se tornar, de ser igual a esses animais, de haver um nivelamento é característica de Graciliano Ramos, de trabalhar toda essa característica nesse caboclo do sertão, do homem sertanejo. Então, bora lá. O trecho acima trata do escritor Graciliano Ramos. é uma atividade para você responder as partes que falam. Mais especificamente de seu romance, aqui, lembrar da obra mais importante, mais importante Vidas Secas, que vai tratar essa questão do homem dentro desse contexto de seca, tá bom? e comparando esse personagem nesse nivelamento dele com a situação de um animal mesmo dentro desse meio. É, e, mais especificamente, de seu romance Vidas Secas, cujo protagonista é Fabiano, que eu citei anteriormente. Aqui, é só um apanhado geral, mas é importante que vocês leiam algum resumo ou vejam a obra para que vocês entendam realmente que essas características são trabalhadas dentro dessa obra, tá bom? Então, a resposta dessa questão, letra C, Graciliano Ramos, Vidas Secas e Fabiano. Quarta e última questão. Descendentes dos senhores, gente, eu, romancista, soube fundir numa linguagem de forte poética oralidade as recordações da infância e da adolescência com registro intenso da vida nordestina. Então, ele uniu da perspectiva da memória à linguagem nordestina abordando essa questão da vida no nordeste, corida por dentro, através dos processos mentais de homens e mulheres que representam a gama étnica e social da região. O trecho em cima, o trecho acima, refere-se ao autor de quem é que retrata as memórias, fala da questão do ciclo do açúcar, falando dessa memória. José Lins do Rego, que é o autor de O Fogo Morso, que eu falei que retrata a decadência desse engenho de açúcar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá bom? Que eu vou responder. E na próxima aula nós vamos falar da terceira geração do modernismo brasileiro. É isso. Beijo, tchau, tchau. E aí